Boa tarde, traders, tudo bem? Vou explicar neste vídeo aqui como você pode começar a operar criptoativos na plataforma MT5 com a TICMIL, com, acho que disparado, a melhor condição de trade. Então, a primeira coisa é entender qual que é a diferença de você operar cripto numa exchange, como a Binance ou qualquer outra, e qual é ir aqui na TICMIL. Então, a primeira delas é que quando você negocia com a TICMIL, você negocia um CFD de criptomoeda. Então, você negocia um contrato derivativo de criptoativo, seja lá ali Bitcoin, Ethereum ou qualquer um desses. Essa é a primeira diferença. Então, você tem algumas vantagens e desvantagens por fazer isso. Eu entendo que a vantagem, a primeira, acho que tem uma questão de segurança, então, você está operando num ambiente regulado, por exemplo, quando você opera com a TICMIL, ambiente regulado, uma corretora altamente regulada ao redor do mundo, com todas as suas licenças, compliance, segurança do capital, etc. Essa é a primeira. Quando você opera com uma exchange, óbvio que você tem muita segurança, hoje você operando com uma corretora, desculpa, com uma exchange grande de cripto, como a Binance, com o mercado Bitcoin, aí no Brasil, entre outras, você já tem uma grande segurança em operar com elas. Porque até então, a segurança era de hackeamento. Lembra daquelas histórias que tinham de você conseguir... Nossa, deixa eu até aumentar a minha cara aqui, né? Que vocês não estão me vendo direito. Tinha até aquela questão de você perder os tokens, aquele negócio de hot wallet, cold wallet, onde estão meus tokens, aí invadiram a corretora, a corretora, desculpa, a exchange, a exchange sumiu. Então, no passado tinha bastante sobre isso, hoje em dia já bem menos, porque já ficaram os players maiores, né? Como o Binance aí, putz, tem várias, né? No exterior, Kraken, putz, muita, cripto.com. Então, acho que essa parte da segurança do dinheiro sumir, acho que vai ficando fora, os reguladores estão buscando regular. Isso aí ao redor do mundo, e a Binance, a cripto.com, até o mercado Bitcoin estão muito interessados que seja regulado criptoativos para que já a coisa fique muito mais séria. Então, assim, enquanto eles não são regulados, eu considero esse ponto de você operar criptoativos numa corretora regulada, como a TICMIL, que é fortemente regulada, uma vantagem, tá? Aqui não tem essa questão de cold wallet, hot wallet, porque você não tem os tokens como tal, tá? Você não tem o ativo digital como tal que você precisa guardar numa carteira. Aqui você está negociando um contrato derivado, um derivativo de cripto, de Bitcoin, de Ethereum, de Cardano, ou qualquer uma dessas que a gente oferece. Então, você... O dinheiro seu está dentro da corretora, dentro da sua wallet, na corretora, que não tem nada a isso de hot wallet, cold wallet, tá bom? Então, essa é a segunda diferença. E a terceira, né? Achei que, assim, tem uma vantagem muito grande, que é a alavancagem. Quando você vai trabalhar lá na exchange, você vai comprar os bitcoins, as frações de bitcoins que você quiser. Deixa eu abrir aqui o site da TICMIL, que aí eu mostro a característica dos contratos. E já abro um Excel aqui também. Deixa eu fechar tudo que eu tenho de Excel aqui, para abrir um novo. Minha tela ficou um pouquinho lenta quando eu gravo. Então, tenha um pouquinho de paciência aí, porque esse vídeo é bem interessante. Vocês vão conseguir ter uma noção bem clara de como começar a operar e o que precisa de margem, quanto de dinheiro precisa, e por aí vai. Então, vamos lá. Você tem a questão da alavancagem quando você opera na TICMIL. Então, assim, voltando, né? A exchange, você compra as frações do bitcoin, pega o preço de tela, então é dinheiro que você coloca versus as frações de bitcoin ou de ethereum que você compra, tá? Aqui você pode negociar o mesmo contrato, o mesmo tamanho, uma quantidade muito maior de bitcoins, usando a alavancagem, usando a margem. Que aí você vai precisar de muito menos dinheiro para comprar um bitcoin. Eu vou dar um exemplo aqui, já claro, com o Excel. Olha só, eu vou pegar aqui, vamos lá, eu já vou abrindo aqui, ele fica bem lento, então eu vou tentar acelerar aqui para vocês não perderem tempo. Então, a característica do contrato de cripto, eu posso achar tanto aqui no site, eu vou aqui, vou pegar o bitcoin, que é o mais usado. Ah, interessante aqui, pessoal, não tem corretagem, tá? Não tem comissão para operar bitcoin, diferente das exchanges também, que lá você tem uma comissão que você cobra, né? Uma parte que você paga lá do seu negociação para exchange, outra parte vai para a rede quando você precisa transferir, tem todos esses passos aí. Aqui não, é só o spread em tela. Então, esse spread que você vê aqui, o do cardano, por exemplo, é só esse spread que você tem. Óbvio, quando você vê aqui em pontos, isso é muito maior, porque é bem diferente você operar euro dólar, que você vai ver aqui zero, de operar cardano, de operar outros ativos que têm spread, tá bom? Então, aqui você vai ver o bitcoin. Então, não tem. É um preço para compra, um preço para venda, e é isso aí, tá? Não tem nada implícito aí embaixo. Tá? Hoje é sexta-feira, o mercado vai fechar já já, e vocês vão ver isso aqui parar de se mexer menos as criptos, que as criptos é 24 por 7. Você pode operar 24 horas, 7 dias por semana, tanto na exchange como aqui também, tá bom? Vamos lá, então, para o contrato, né? Para as características do contrato. Então, assim, ó, tamanho do lote, né? Um dólar por cada ponto de BTC, por cada BTC. Então, assim, um BTC, um dólar para cada pontinho desse que você vê aqui, vou atrasar, vou pegar o gráfico. Então, aqui é a cotação em dólar, né? BTC ou SD, então, aqui, 20.507 dólares para negociar um bitcoin. Então, vamos lá. Se você quisesse negociar numa exchange, comprar um bitcoin, você quer comprar um bitcoin, então, quanto você teria que colocar agora na sua conta lá para comprar um bitcoin? Pois 24.498 dólares, tá bom? É isso que você deveria colocar. Aqui é diferente, ó. Vamos lá ver a característica do contrato, tá? A alavancagem, 1 para 200 a máxima. Então, se a minha conta está configurada numa alavancagem 1 para 500, que é a que eu estou conectado aqui agora, ó, tá? Essa conta aqui é 1 para 500, essa minha conta live aqui, final 02, a alavancagem máxima deste ativo vai ser 1 para 200. Vamos entender isso agora. O que é isso? Você também pode ver as características do contrato aqui, ó. Tá? Você pode clicar com o botão direito, clicar em símbolos, vamos ver... Opa, vai para outra janelinha aqui. E aqui você vê... Eu estou na MT5, tá, pessoal? Você vê as características do contrato, tá? O tick size, aqui, bom, margin rate, né? Aqui vai estar em 0.05, porque vocês não vão entender muito. Vocês não vão entender isso, é mais fácil mostrar a alavancagem. E aqui você vê tudo que você... Toda a característica desse contrato, tá? Isso é só por questão de curiosidade. Aqui é o que eu uso, tá bom? Então, você pode negociar desde 0.01 lote, tá? Um lote seria um contrato cheio de Bitcoin, ou seja, 29 mil dólares, 29 e pouquinho mil dólares agora. Mas vamos ver usando a alavancagem como é que funciona. Então, vamos lá. Eu gosto bastante de usar esses exemplos aqui, porque aí fica mais claro. Vou dar um zoom aqui. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Então, né? Puta, eu nem diminui minha câmera. Não sei se vocês estavam vendo antes, mas tudo bem. Vai dar certo. Vamos lá. Então, numa exchange, ó... Ah, está pequeno ainda. Estou vendo aqui. Numa exchange... É, eu vou colocar assim, né? BTC, USD. Aqui, ó... De você operar na exchange e você operar na tívida. Então, ó... Vou colocar aqui tamanho do contrato. Tamanho da posição. Tá? Vou quebrar aqui. para ficar mais bonitinho. Beleza. Vamos lá. A exchange... Eu vou dar um exemplo aqui como se fosse a Binance, por exemplo. Tá? Vou dar um wrap text aqui também. Beleza. Ficou show agora. Então, vamos lá. Eu quero comprar um Bitcoin. Tá bom? Então, na exchange, é o preço em tela. Vamos ver o preço em tela lá. Preço em tela, 29.499.01. 29.499.01. Então, aqui, você tem que colocar lá na exchange para comprar um Bitcoin, você vai ter que colocar 29.499 dólares na sua conta para comprar um Bitcoin. Ah, mas Bruno, minha conta na Binance está em reais. Beleza. Vai ser... Ou você pode negociar o BTC BRL ou então, você pode negociar o BTC ou o SBT. Eu acho que é lá. Eu não sou especialista em cripto. Mas eu não gosto de trabalhar com reais. Eu trabalho mais em dólar porque fica mais claro. Só multiplicar aí pelo preço em tela em reais que você vai conseguir ver quantos reais é isso aí. Tá bom? Deixa eu diminuir aqui isso aqui. Nove. Aí. Beleza. Na TIC, meu, a gente está falando que esse contrato é alavancado um para duzentos. Então, você precisa duzentos vezes, duzentas vezes menos capital para negociar este ativo. Eu vou colocar aqui uma fórmula multiplicado por um porque eu depois quero fazer uma coisa inteligente. Então, um contrato vinte e nove mil quatrocentos e noventa e nove ponto zero. Na TIC, meu, é duzentas vezes menos isso. Então, eu vou dividir por duzentos. Então, para negociar um Bitcoin, você vai precisar de cento e quarenta e sete pontos e cinquenta dólares da tua conta. Na tua conta de trading, aqui, ó, da MT4. Então, free margin aqui, ó, cento e sessenta e cinco que eu estou perdendo uma graninha aqui porque eu estou bem comprado na sexta depois do On Fire e estou tomando calor aqui. Mas por quê, né? Só pegando. Eu acho que nós estamos na mínima aqui e eu estou comprando. Estou querendo liquidar isso aqui em cima. Acho que eu vou conseguir lá para a quarta, quinta que vem. Se o mercado romper isso aqui, né, de todos os gráficos, aí eu vou liquidar a minha posição. Eu vou fazer um red, não sei ainda. mas não estamos aqui para falar de estratégia de trading hoje. Estamos para falar disso aqui, das criptos. Beleza? Então, aí, ó, se eu for negociar 0.01 lote, que é possível você negociar 0.01 lote aqui na TIC, e você vai lá na exchange e você precisaria de 294.99 dólares. Aqui você precisaria de 1.47 dólares de free margin, de saldo na sua conta aqui, ó, de free margin para abrir este contrato. Tá bom? Então, aqui já tem uma diferença muito grande. Se você for bom em gestão de risco, você pode fazer diversas posições de Bitcoin com pouco dinheiro. Tá bom? Necessita uma gestão de risco acurada, apurada, ou a curate, que a gente fala em inglês, para você conseguir não perder muito capital, porque a alavancagem é aquela via de duas mãos, né? Pode ser muito bom se o mercado vai contra, vai a favor de você, ou muito ruim se vai contra. Beleza? Então, essa é a principal diferença. O interessante aqui, não tem swap, tá? Não tem swap na operação de Bitcoin, de criptoativos da TIC. Então, você pode deixar a sua posição tanto long como short, que vai dar certo e você não vai pagar swap. A outra coisa que tem de vantagem de negociar aqui, você pode fazer tanto compra como venda descoberta, tá? Você está negociando um derivativo, então, a venda descoberta, você pode apostar a favor da queda do Bitcoin, caso você ache que ele vai cair de preço. isso numa exchange, você não consegue só se você negociar os futuros do Bitcoin na exchange, e aí tem mais custo, tem mais margem, as contas são um pouco diferentes. Aqui, para mim, é mais simples. E aí, a última vantagem, no meu entendimento, que é onde eu acho que os clientes vão começar a se dar muito bem, é o desenvolvimento de robô, porque robô, tem muito, no mercado de FX, tem muito robô girando. Então, deixa eu voltar aqui para o gráfico. Deixa eu aumentar a minha cara aqui. Tem muito robô rodando. Então, eu acho que efetivamente, deixa eu melhorar aqui. Eu acho que efetivamente, o cliente que desenvolveu um robô aqui para operar volatilidade, que é o que os robôs gostam de operar, pô, olha aqui, a baita volta que tem, o robô vai entrando, vai saindo, vai com isso. Isso aqui é tudo 3D.man manual, tudo que eu fiz, entrei short aqui, saí aqui, comprei aqui, vendi aqui. Então, imagina um robô, que é 24 por 7, operando, 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 operando. Então, tem muita coisa para ser usada, muita coisa para os clientes se aproveitarem do mercado de cripto em ambientes regulados como uma corretora como a nossa. Então, assim, acho que aqui já deu uma ideia do zero de como é que você começa a operar. Então, a primeira coisa, eu quero comprar ou vender a posição de Bitcoin, quanto eu quero, qual é o tamanho da minha posição e quanto de margem eu preciso. Agora, eu vou dar uma ideia para vocês aqui. Vamos supor que eu entrei comprado aqui a um preço de... Então, vou fazer uma simulação aqui para ver quanto você ganharia negociando. Vai, 0.5, tá? Nesse preço de entrada aqui, vou colocar aqui, fica mais fácil o preço de entrada, eu vou copiar esse aqui, ó, que foi aquele que a gente pegou aquela hora que eu comecei... Uuuh, caceta! Eu comecei a fazer a operação, tá? E aí, eu já deixo tudo inteligente aqui. Aí, beleza. Então, isso aqui é isso. Isso aqui, opa, tá ruim aqui para mim. Isso aqui é isso, multiplicado por isso, tá? O tamanho da posição aí. Tá? Beleza. E aqui, aí é isso, dividido por 200. Beleza. Então, vamos lá, ó. Se eu quiser negociar aqui uma posição, desculpa, meia, meio lote, de Bitcoin na TICMIL e comprei a esse preço. Então, entrei aqui a preço de entrada, comprei a 24 mil, desculpa, 29 mil, 499, e precisei investir da minha conta só 73 dólares, tá? Então, chamou de margem da minha conta, sua conta tem lá 5, 10, 15 mil dólares, chamou de margem só 73 dólares, tá? E você está comprado no mercado, aí você está com uma posição aberta aqui, que nem eu aqui, ó, estou comprado em Bitcoin, aqui, ó, 29 mil e 500, 501, tá bom? 0.02 lote. Beleza. O que vai acontecer aqui? Se eu sair, ó, com uma pequena movimentação, vou colocar até essa, esses números aqui para vocês entenderem, ó, então 29 mil 501,19, 29 mil 501,19, se eu fosse lá na Binance, 0.02, então eu coloquei 2.95 dólares de margem só nessa operação, tá bom? Estou aqui, vou até colocar, só me chamou de margem 2.95 dólares, tá bom? Na Binance, se eu fosse comprar esse mesmo tamanho de posição, eu precisaria de 590 dólares na minha conta. Quanto que eu estou esperando sair aqui, ó, preço de, preço saída? Eu estou esperando sair aqui, vamos ver o take profit onde eu coloquei 29,850, 29,850, tá? Esse é meu preço de saída de take profit. Quando tocar esse preço, a plataforma vai me executar, tá bom? Qual que é meu lucro? Quando, se tocar esse preço, né, eu posso perder também, como estou perdendo agora, tá? O meu lucro é saída menos entrada. Ah, 348 dólares eu lucrei? Não, não, por quê? Porque é pelo tamanho da posição. Se eu tivesse negociado um contrato cheio, aí seria esse valor, então eu vou multiplicar aqui pelo tamanho da posição. Pô, ganhei 6,98 dólares, tá? 6,98 dólares, se eu der certo essa minha posição, eu ganhei aqui 6,98 dólares. E investi 2,95. Então, a minha chamada de margem foi de 2,95 para ganhar 6,98 dólares. Isso aqui, em porcentagem, menos 1 aqui, né? Eu vou tirar o inteiro. Isso aqui está dando 136%, tá? Na verdade, é mais, né? Eu não tenho que tirar 1, porque é 233, 36%, tá? Não, vamos ver se isso aqui fosse... Eu acho que tem que tirar 1, sim. Chega sexta-feira, a gente fica... Se fosse 100%, 5,90. Ah, então é isso mesmo. É 136, tem que tirar 1, sim. Tá? 130, se fosse 100%, daria 5,90, né? E se fosse 200%, 38,85, não. Então, tá certo. Não tenho que tirar 1, não. Tá? 233,47%. Agora, eu não me apego muito a esse número aqui, porque vai falar, nossa, que loucura, tal. Na verdade, o que foi na conta é isso, né? Então, assim, aí aqui, opa, aí aqui, assim, vai do tamanho do teu risco, do que você quer tomar de risco. Se você operar esse 0,5, já ganharia 174 dólares. Tá? Então, não, é 136% mesmo. Aqui já ficou claro, né? Que daria 140, é 136% essa conta mesmo. Isso, menos isso, isso dividido por isso, desculpa. menos 136% daria aqui. Tá bom? E aí, já começa a ficar interessante, né? Porque os clientes maiores, 5 lotes. Pô, só coloco, né? Na Binance, olha só, cara, você teria que ter 147 mil dólares lá, mais de 500 pau, 500 mil reais para comprar esses 5 lotes, esses 5 bitcoins, né? Lá você adquiriria 5 bitcoins, 5 tokens digitais, né? Não existe físico. Aqui você está negociando 5 contratos, investindo 737. E aí lucraria se fechar nesse preço aqui, né? E veja que a vol é pequena aqui, de 29,500 para 29,850. Olha quantos trades eu fiz nessas vols aqui, ó. Tá? E quase tudo ganhador. Acho que quase tudo. Vamos ver aqui por símbolo. Deixa eu pegar todo o período. Por símbolos. Bitcoin. É, ó. Eu ganhei nessa conta aqui que eu depositei 50 dólares, depois mais 50, né? Tem 100 dólares de depósito, depois eu mostro para vocês. Eu ganhei 84 só operando Bitcoin. E, ó, vocês podem ver sempre esses trades curtos, tá? Eu compro aqui, vendo aqui, compro aqui, aí vendo aqui, e tenho coisa aberta. Então, assim, eu também estou deixando esse drawdown aqui, porque eu tenho bastante gordura, tá? Para queimar aqui. Eu mais que tripliquei essa conta aqui. É... símbolos, ó. Né? Vamos pegar aqui quanto eu fiz nessa conta aqui. Ó, depositei 108 e já lucrei 376. É 472 de balance. Então, se eu perder metade, daí está, está, estou 100% de lucro já. Aí eu vou tomando risco mesmo, não estou nem aí. tá bom? Então, assim, essa é a vantagem de você operar criptoativos. Você tem que fazer uma gestão de risco muito boa, saber ler gráfico, interpretar gráfico, isso, assim, né? É condição, sim, Condição primordial. Não dá para você sair operando que nem louco. Acompanhe as lives do Pedro no canal. Tem vários calls, tá? Tem vários calls de Bitcoin lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, no canal da TIC, meu. Tem uns cortes que a gente fez até falando de de Bitcoin. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Minha tela ficou um pouquinho lenta, né? Eu já falei isso aí. E vamos lá. Mas já estou terminando, tá? É só para explicar bem, bem mesmo o TIC, meu português aqui. Ó, tem uns cortes da mesa de análise, que é o que ele faz o antes e o depois, né? Na verdade, isso acontece durante o dia todo. Ó, aqui, ó. Um minutinho e vinte e seis. Pô, entrem nessa playlist e vocês vão ver a qualidade das análises da nossa mesa, né? Do Pedro. Estamos ao vivo duas vezes por dia, oito da manhã, horário de Brasília, seis da tarde, horário de Brasília também. Tá? De Bitcoin, tá? Onde ele falou, ó, estou vendo análise, pode bater isso, pode bater aquilo, outro, depois, ó. Ó, análise do antes e o depois do BTC também. Então, assim, tem muito, para quem aprende a ler gráfico lá no canal, fica bem mais tranquilo. Não é que é lucro certo, né? Garantido porque é mercado de renda variável e Bitcoin alta, volatilidade, alto risco, ainda mais alavancado. Só que, pelo menos, você fica mais amparado com as análises, tá? Vai fazendo sua gestão de risco, protegendo as suas posições. Beleza, moçada? Então, é isso aí mesmo. Um bom final de semana para vocês. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, manda um e-mail para o suporte, entra no live chat, que aí vocês vão conseguir tirar suas dúvidas com a gente e a gente te ajudar aqui dentro da corretora, tá bom? Forte abraço para vocês, bom final de semana, bons treinos para todo mundo. Até mais, até mais, até mais.